Boa noite, amigos, amigas. Sexta-feira à noite, mas nós estamos aqui ainda no Palácio Infieta. Estou aqui com a vice-governadora, Jaqueline Loraes, estou aqui com o Marco Vicente, nosso secretário de Desenvolvimento Urbano, e estou com a Zilma Petter, que é a nossa sub-secretária. Estamos aqui para tratar do assunto da macro-drenagem de Vila Velha e de Cariacica. Formalizando aqui, formalizando hoje, a ordem de serviço para a elaboração do projeto executivo das obras de macro-drenagem de Vila Velha e de Cariacica. Nós não estamos fazendo a solenidade, porque este projeto já foi anunciado. Quando nós contratamos a empresa, ele foi anunciado e, portanto, hoje a gente está formalizando a ordem de serviço e a empresa começa a trabalhar, tem aí quatro meses para elaborar o projeto que vai alcançar diversas bacias, bacia do Corvo Campo Grande, em Cariacica, do Rio Marinho, Cariacica e Vila Velha, Jardim de Alá, em Cariacica, Aribiri, em Vila Velha, Canal da Costa, em Vila Velha São estações de bombeamento, dez estações de bombeamento, são galerias que a gente vai executar após o projeto ficar pronto, vamos licitar as obras. Então, essas obras, elas têm concluído os projetos, quatro meses, né? O prazo da empresa são quatro meses para apresentar, então, a gente publica o edital, ainda de algumas obras este ano, mas vamos, assim, estabelecer que tudo dando certo, as obras começam no início do ano que vem, não é isso? Exatamente. Porque é uma demanda muito grande de Vila Velha, para a população de Vila Velha, para o senhor de Cariacica, já que a vinda de Cariacica acompanha muito de perto, a Vilma tem família em Vila Velha, também acompanha muito de perto, e nós aqui, estamos na vida pública já há bastante tempo, acompanhamos muito de perto também a angústia das pessoas. Vila Velha tem uma dificuldade porque o nível de diversas regiões abaixo do nível do mar, o relevo e a posição dos bairros abaixo do nível do mar, então é preciso investir em estações de bombeamento e é isso que nós vamos fazer através deste projeto. isso, todos esses investimentos, nós temos também alguns outros investimentos em Viana, investimentos em Colatina, um montante desses investimentos, não só Cariacica e não só Vila Velha, nós teremos um investimento em torno de 455 milhões de reais, esses recursos, uma parte do governo federal, uma parte em geral da União e a outra parte é a nossa, do governo do estrado através do financiamento. Então, são obras importantes, nós já estamos fazendo limpezas, né, dos canais lá, através do DR, da CEDURB, fazendo limpeza dos canais no Rio Marinho, né, Vilma? Canal Marinho. Canal Marinho. Canal Marinho. Canal Diagonal, que nós vamos abrir ali no Guaranhuns. Sim, lá no Marinho. E o canal do DIC. É, o canal do DIC, um canal novo que vai ser feito ali no Guaranhuns e o canal Marinho. Então, assim, deixa eu dar muito tempo.